Vamos adorar o Senhor com alegria, faz festa Deus está aqui nesse lugar hoje Na presença dos homens, na presença dos anjos Sempre eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, você celebra a sua vitória Não importa a luta, você entrega e Deus derrama glória nele Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra O novo som, é Deus verdadeiro, adoradores Sua alegria, força pra continuar Deus de maravilha É pra fazer festa nessa noite Aleluia, Ele está aqui Adora o Senhor, adora o Senhor Eu entro na Tua presença pra receber o Seu poder Quando mais o tempo passa, vai ser Deus O povo cai, a igreja canta O inimigo vai cair O inimigo já caiu quem crê Só quem crê Faz festa Faz festa Faz festa E o grau que eu sei O som da terra vai subir Sua glória vencerá E ouvirá O som de quem? O som da terra vai subir Sua glória vencerá Seu virá O som da terra vai subir E aleluia Aleluia Não importa o que você esteja Na presença de quem for Sua adoração é pra Ele Vai Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando Mesmo estando em casa Não se deixou Somos mais que vencedores em Cristo Jesus Te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novos sons e ouvirá Sua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Prepara a sua melhor adoração agora Prepara o seu melhor amor agora Pra entregar pra aquele que vive e renda Para sempre Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero ver O povo carrega essa volta E o inimigo vai ao chão É fogo e glória Nas cabeças E o grave O que que é o som nessa noite? Só que que é o som de Deus nessa noite Adorou Só que a terra vai subir Sua glória De serão Sobre todo o sol E aleluia E aleluia Som da festa vai subir Sua glória De serão Sobre todo o sol E aleluia Som da festa vai subir Sua glória Pode ser melhor Pode ser melhor Igreja Pode ser melhor Aumenta o volume da sua voz Entrega tudo Sonda Mais uma vez Eu quero ouvir agora Só as irmãs Só as mulheres Vou dar mais uma chance Para elas Vai Mulheres Olha a responsabilidade Que eu coloquei para os homens Se ouvirá Um novo som E aleluia Cadê o grito dos varões? Ih, Jesus Cadê o grito dos varões? Vocês estão de máscara? Cadê o louvor de vocês? Aqui em cima só tem um Dois Aonde, Pai? Tem um bocado de varão ali também Cadê o salve dos varões? Faz barulho aí Vamos lá, som Sonda Todo mundo agora, todo mundo agora A igreja inteira Sonda a festa, vai Com as palmas Descerá Te ouvirá O novo som Te dará Glória Aleluia 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 Faz barulho Faz barulho pra Jesus Aleluia Glória a Deus Aplauda ele mais forte Aleluia